Se você faz parte de um grupo sempre excluído, inevitavelmente alguém vai pedir pra você se comportar de uma maneira que não é a sua. Por exemplo, se você é gay, não pode andar com seu companheiro de mãos dadas na rua. Daí a confusão. Se você diz que não tem problemas pelo fato de eu ser gay, o que não posso demonstrar meu carinho em público como os outros? Entra na discussão o antropólogo, professor e coordenador do Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos da UERJ, Sérgio Carrara. Você tem que se misturar na massa, você tem que ficar indistinguível. Você é aceito desde que se enquadre em certos padrões de respeitabilidade, de modos de vestir, de ser, de estar. Sérgio concorda com a ideia de que algumas pessoas fazem concessões para serem aceitas na sua diferença. O próprio Kenji viveu isso. Meus pais têm sido ótimos, diz ele, mas passamos por uma educação mútua. Desde 1991, quando eu assumi que era gay e me formei na faculdade. Ele diz pros pais, ele diz pros amigos que é gay, né? Ele não se sente diretamente discriminado por isso, mas há um preço, uma espécie de preço nessa aceitação, né? Que é justamente ser discreto, né? Ou seja, não trazer sinais muito visíveis dessa diferença. Vale a pena desafiar uma situação dessas? Esse baiano de 23 anos acha que sim. Se um hétero pode colocar a foto da sua namorada, por que eu não posso colocar a foto do meu? Paulo é uma exceção num ambiente de trabalho convencional. Se relaciona com seus colegas sem precisar do disfarce, geralmente imposto, para limitar sua identidade sexual. Assumo porque, por trás da minha orientação sexual, tem o meu talento, tem o meu caráter, então acho que é isso que deve prevalecer. Nós não trabalhamos com preconceito. Nós aceitamos o Paulo como o profissional que ele é. Se eu quero ser visto como uma pessoa natural, como uma pessoa comum, como uma pessoa que tem direitos iguais, eu tenho que agir de forma natural. Uma boa maneira de driblar o disfarce é encarar as pessoas que nos rodeiam e mostrar como são elas mesmas que nos obrigam a usá-los, explica Kenji. Eu me sentia cobrado pelo Estado, pois as leis garantem minha igualdade, mas pela minha família, pelos meus amigos e até mesmo pelas pessoas na rua que me cobravam esse disfarce, já que eu não posso andar de mãos dadas com o meu namorado. Não se tinha informação de que você tem essas garantias instituídas por lei? A nossa lei estadual é de 2001 e o guarda que trabalha lá na ponta ainda não tinha essa informação. Para corrigir isso, já há quase um ano a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo participa de palestras sobre diversidade sexual. Então o que é orientação sexual? É o direito do indivíduo de se relacionar afetiva e ou sexualmente com qualquer pessoa. O que é sexualidade? Os encontros são promovidos por uma secretaria especial da prefeitura. Agora aqui vou dar um pouco mais de confusão na cabeça de vocês, tá? E bota confusão nisso. Tem que se respeitar, tudo bem, mas todas as coisas têm seu limite, né? Isso que é isso. Sempre tem um ou outro mais aguerrido, que ainda não entende que orientação é opção, opção, opção. Tem nos ajudado muito na otimização mesmo do trabalho da Guarda Civil, que a Guarda Civil é uma guarda preventiva e comunitária. Um grande teste para essa convivência, para os limites dessa aceitação, é a parada gay de São Paulo. Eu estava trabalhando numa passeota gay, até dei risada, porque um gay chegou para mim e falou assim, tem que ser muito baixo para estar aqui. Eu falei, vocês são, porque vocês estão dando a cara para bater. As paradas são um fenômeno, um fenômeno sob qualquer critério, né? Eles são inesperados, para mim é a grande manifestação política do século XXI no Brasil. O sucesso desse tipo de manifestação se dá justamente pelo seu caráter de agregação. Então só no dia do orgulho gay é que a gente deve mostrar que a gente é de verdade? Então acho que a gente diz que esse preconceito vai diminuir quando a gente mostrar que a gente é todos os dias. Para mim essa ideia é básica. Podemos fingir ser outras pessoas, mas só podemos viver com autenticidade nossas próprias vidas. Paulo fez exatamente isso ao colocar na internet uma declaração de amor aberta ao seu namorado, Flaviano. Mesticada mais no limite da aceitação, defendida por Kenji e aprovada por Carrara. De um certo modo ele mostra a importância de você ter espaços de convivência onde todos são iguais, em um certo sentido. Onde a diferença não seja levada ao extremo da incomunicabilidade.